Fala aí galera, beleza? Aproveitar que nós estamos no pique pra gravar aí hoje. Vou deixar pra vocês aí a regulagem que o Felipe, meu brother, fez pra mim domingão. O cara manja pra raia lá também, entende bem? Vou deixar a regulagem que ele fez pra mim, que tem muita gente pedindo aí, porque a galera tava vendo a live lá. Aí pediram pra mim a regulagem, então eu vou tá deixando aí, mostrando certinho como é que tá ali. Aí vocês fazem aí, vocês me dizem o que vocês acharam aí, beleza? Então segue o vídeo lá. Então galera, ó, antes primeiramente de eu mostrar a regulagem aí que ele fez pra mim, eu queria primeiramente pedir pra vocês a compreensão de todo mundo aí. Que primeiro você assista o vídeo, entenda tudo primeiro certinho pra depois criticar. Porque eu tenho certeza que muita gente vai criticar essa regulagem aqui, vai falar que tá errado, isso, aquilo. Mas ninguém tava lá na hora pra ver, entendeu? Pessoalmente. Foi feito os testes tudinho. Nós ficou desde o meio-dia até as sete horas da noite tocando com essa regulagem. Não esquentou o outro-falante, não deu cheiro em nada, não distorceu nada, o som ficou perfeito, limpinho. Tocou o dia inteiro sem esquentar nada, perfeito, entendeu? Então antes de vocês criticarem aí a regulagem, eu vou deixar pra vocês aí qualquer, tudo certinho. Então antes de vocês criticarem, vocês tem que pensar primeiro que foi tudo feito pessoalmente, tudo certinho, entendeu? Foi feito os testes lá na hora, tudo certinho. Não deu nada, nada. Tocou o dia inteiro lindo, todo mundo que tava lá viu. A galera que assistiu na live aí, que acompanhou, gostou, parrai. Por live, por vídeo é uma coisa, pessoalmente é outra coisa, cara. Eu nunca vi meu alto-falante tocando desse jeito. Primeira vez que eu vejo meu som tocando assim, cara. Batidão no peito mesmo, forte, sub-pesado, qualidade gostosa de ouvir, entendeu? Sem esforçar nada. Os ganhos que foi feito ali, que o rapazinho fez pra mim, o Felipe lá. Vocês vão ver, eu vou deixar aí pra vocês. Ó, ficou perfeito, eu vou usar só essa regulagem agora. Toda vez que eu for tocar num lugar aberto, ou em algum lugar, vai ser essa regulagem. Beleza? Então eu vou deixar pra vocês aí, ó. Presta atenção. O que ele fez aqui, ó, na regulagem, ó. O que ele mexeu? A primeira coisa que ele me explicou foi o seguinte. É uma coisa que eu não sabia também, entendeu? É por isso que é bom a gente conhecer pessoas que sabem mexer também, entendeu? Ele explicou um negócio pra mim e eu achei interessante, que é o seguinte. Eu usava meu módulo aqui, ó, todo fletado, ó. Como vocês podem ver, eu usava ele todo flat. O que ele explicou pra mim? Ele falou assim, ó. Se você cortar aqui no módulo em 50 Hz, e você descer lá no seu processador em 20 Hz, ele não vai descer na frequência de 20 Hz, lá no processador. Entendeu? Eu posso aumentar meu volume lá, que ele não vai descer nos 20 Hz no processador. Mesmo eu cortando ali, entendeu? Então isso é meio que uma proteção. Por que que acontece? Eu posso deixar aqui tudo... Tudo baixo, ó. Tudo zerado. E cortar lá no processador em 40 Hz. Aí suponhamos que eu dou um descuido. Tô fazendo uma festa, dou um descuido. Então a pessoa vem aqui e coloca em 20 Hz, o alto-falante meu vai trabalhar na frequência de 20. E o que que vai acontecer? Vai queimar, porque ele não foi feito pra trabalhar em 20. Certo? Então isso aqui é uma proteção. Você corta aqui em 50, mesmo abaixando lá, ele não vai descer mais que isso. Entendeu? Então isso é uma proteção pro seu sistema. Então beleza. Isso aí que ele me ensinou, gostei bastante. E já adquiri meu módulo, já tá ali cortadinho em 40 ali. De 40 até 160. Então vamos lá pra regulagem aí, sem enrolação. O que que ele prontou aqui, ó. E eu vou fazer aqui. Vocês prestem atenção, ó. No áudio, a primeira coisa que vai abrir vai ser o load, né. Então no áudio, ó, ele deixou o loadness no alto. Certo? O sub, ele deixou normal. O controle do sub, ele deixou em 100 Hz. Em 24 dB. O best boost no zero. O HPF no zero. O SLA, ele deixou no mais 4. Isso aqui eu tenho certeza que muita gente quando vê vai criticar. É. O father, ele deixou no zero, normal. Esse aqui também normal. E vamos lá aqui, ó. Pra equalização, que é a parte mais possível. Mais é... Mais principal aqui de tudo, ó. Em vez de ficar em flat, ele veio em custom, certo? Ele entrou aqui em custom. Aqui ele não mexeu. Aqui no 250. No 250, ele deu um ganho de mais 4. Certo? No 800, ele deu um ganho de mais 3. No 2.5 kHz, ele deu um ganho de mais 4. E no 8 kHz, ele deu um ganho de mais 4 também. Entendeu? Essa foi a regulagem que ele fez pra mim, galera. Ficou perfeito. Nós tocamos no aberto lá. Ficou filé, entendeu? Muita gente vai criticar isso aqui, porque vai falar que tá errado. Que tá dando muito ganho. Mas só que vocês tem que levar em consideração uma coisa. O que acontece, ó. Eu vou erguer o som no volume 15, no máximo. No 15, 16. Ele já vai clipar. Certo? Pra você ver. Erguendo ele num volume baixo, ele já vai começar a clipar. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu deixar tudo zerado, eu posso fazer a mesma regulagem. Posso erguer o rádio até lá no... No 50. Entendeu? Se eu quiser. E vai tocar do mesmo jeito. Entendeu? Só que essa regulagem que ele fez aqui ficou perfeita, cara. Eu gostei demais. Então, pra mim, vai ficar nela. Entendeu? E foi essa a regulagem que nós fez. Nós tocou lá, ó. Quem quiser assistir, eu vou deixar o link da live aí na descrição. Vocês podem ir lá e assistir. Vocês vão ver que realmente ficou muito top. Entendeu? Destacou bastante o médio. Eu nunca vi o médio tocando daquele jeito. O médio destacou lindo, lindo, lindo mesmo. E não esquentou. Não deu cheiro. Não deu nada. Entendeu? Ficou perfeito. Então, essa foi a regulagem aí. Eu vou deixar um vídeo dele tocando aberto lá pra vocês verem. É que eu gravei ele de câmera frontal. Aí não ficou tão bom. Mas eu vou deixar um vídeo dele tocando lá no aberto pra vocês. E vou deixar um vídeo dele tocando aqui agora baixinho na regulagem que ele fez. Só pra vocês terem a noção de como que ficou. Eu vou colocar aqui a música do Balões da Pisadinha. Eu vou deixar ela 10 segundos só pra não pegar a direita autoral no vídeo. Beleza? Só pra vocês verem como é que ficou o filé. Filé, filé mesmo. Eu vou baixar aqui, ó. Deixa eu soltar o play. Ó. Tá vendo? No volume 2 ele já tá tocando forte, ó. Ó. Espera também. Semana a gente aqui pra mim. Me quero lá no meu Deus, assim eu vou avançar. A senhora que eu quero voltar pra ti. Se o dia a gente se vai por algum lugar nessa cidade. Fique ciente que acabou o amor. Me esqueçam de sua amizade. Só um noro e tchau. Como vocês podem ver, tá vendo? Ficou muito limpa, ficou limpíssima a sonoridade Tipo, o grave, o Twitter, a voz Ficou com um brilho muito bonito, sabe? Do que deixar tudo fletado, normal A diferença é absurda, entendeu? Então eu gostei demais dessa regulagem aí Quero agradecer o Felipe aí, meu brother aí que me passou, mano Gostei demais, entendeu? Quando ele fez pra mim, eu achei que tava errado, entendeu? Porque pelo que eu já estudei e tudo Eu achei que ia dar ruim Mas como nós fizemos os testes tudo lá na hora, entendeu? Ele me mostrou, ele provou pra mim Ele provou pra mim que essa regulagem muda mesmo, entendeu? Eu vi tudo pessoalmente nos testes lá com ele, entendeu? E ó, nós ficou das meio-dia até as sete horas da noite tocando no clipe, ó Você sabe o que é clipe? Tocar no clipe é esse aqui, ó Vamos supor, ó No volume 18, ele piscou a amarelinha Nós diminuiu um volume Ele não piscou, ficou o dia inteiro tocando assim, ó Do meio-dia a sete Agora imagina Essa regulagem do jeito que tá aqui Do meio-dia ao sete tocando Sem esquentar o alto-falante Sem esquentar a corneta Sem esquentar o Twitter Sem esquentar o médio Vocês falam pra mim Tá errado? Responde aí no comentário pra mim Vocês acham que tão errado? Uma regulagem que toca perfeito Ficou filé demais Tocar lindo, bonito mesmo E não dá nada ali Não prejudicar em nada Vocês acham que tá errado? Aí vocês deixam no comentário aí Pra ver o que vocês acharam aí, beleza galera? E essa que é a regulagem que ele fez pra mim Queria mais uma vez aí Agradecer ele Felipe aí Lá do Do Pierinho Parceirão meu aí Foi top sabadão lá Nós trovou o dia inteirinho lá Quem viu a live e acompanhou Viu o tanto que tava tocando, cara Sem brincadeira nenhuma O negócio tava muito bruto mesmo Tava dando Nossa senhora Sem zoeira nenhum, cara Tava aparecendo dois STS tocando Eu não sei se era por causa do lugar lá Porque tipo Nós colocamos a caixa tipo assim, ó A parede aqui Tipo a garagem dele é reta assim, ó Aí tem uma parede aqui E outra aqui Nós colocou a caixa no meio aqui, assim, ó Como se fosse um canhão Uma caixa de canhão De reta, assim, ó Tipo no meio das paredes Aí nessa reta aqui, cara Nós chegava lá perto do portão A distância que nós tínhamos da caixa Ou Tava vindo aquela pancada no peito, sabe? Só parecia aquele som de carnaval mesmo, sabe? Que dá aqueles batidões bem fortes no peito Quem tava lá viu A galerinha da rua que tava lá na live lá Eles escutaram também A galerinha lá vai falar pra vocês aí no vídeo Se vocês estiverem duvidando Do tanto que tava tocando, entendeu? Então é isso aí, galera A regulagem é essa aí Quem quiser fazer aí E me falar como é que ficou aí e tal Que muita gente prefere usar a regulagem Com volume lá no 40 No volume 50 Pro som ficar bom, entendeu? Essa aqui você vai erguer no máximo no 16 No 17 Mas o jeito que tá tocando, cara Nunca tocou na vida, entendeu? O jeito que tá tocando agora Eu nunca vi tocar É a primeira vez que eu vejo Meu som tocar desse jeito, entendeu? Eu pirei, cara Pirei mesmo Até arrepiava eu na hora que tocava Tá muito limpo Tá bonito de ouvir, entendeu? Agora a única coisa que vai faltar pra nós fazer Vai ser alinhar ele Vou levar lá Final de semana de novo na cadeira Nós vamos alinhar Igual eu expliquei num vídeo aí Ensinando a regular o processador lá Que tem a parte do delay lá no processador Aí nós vai regular Aí tem que medir ali a distância Tudo certinho Pra gente poder Regular o O delay lá E fazer o alinhamento Pra chegar tudo no mesmo tempo Tipo, chegar o grave O médio A 405 E o tweeter Tudo no ouvido no mesmo tempo Entendeu? Porque aqui tá tendo um atraso Vocês podem ver que o tweeter Tá mais na frente O médio tá mais atrás O grave tá na frente Então tá chegando desregulado Entendeu? Então, né? Vamos regular isso agora E é isso aí, galera Quem gostou da regulagem aí Deixe nos comentários aí Quem fizer Manda um vídeo pra nós tocando aí Fala o que achou Beleza? E é isso aí Tamo junto aí Brigadão aí mais uma vez pro Felipe E é nóis, galera Falou! E é isso aí A gente kalo A gentecel E aí É isso aí Fala